O Paixão pediu, a torcida aderiu e eu vou sugerir o que o Inter pode fazer com os jogadores citados no áudio do Paixão. A torcida colorada tá gritando bastante, o Paixão tem razão. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui e eu te convido inclusive a comentar aqui embaixo nos comentários o que tu faria também sobre as possibilidades de troca do Inter com os jogadores citados pelo áudio do Paixão. Também tem informações um pouco sobre esses jogadores. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e te convido aqui a comentar quem tu trocaria pelo Dourado, quem tu trocaria pelo Patrick, quem tu trocaria pelo Cuesta e o que tu faria aí com o Bosquilha. Vou te convidar pra comentar aqui embaixo. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho do que eu faria com esses jogadores citados no áudio do Paixão. Bom, primeira coisa né, temporada do Inter foi ridícula. Foi ridícula, temporada do Inter foi ridícula. Ela só não foi pior porque o Grêmio caiu. E olha que o Grêmio chegou na última rodada podendo não cair. Imagina se o Grêmio não caísse. Ia ser péssimo pro time do Internacional. Ficou 5 pontos na frente do Grêmio. Foi nada demais. Foram 5 pontos. Então a temporada do Internacional foi ruim. Eu vou dizer, a temporada do Internacional foi de escapar do rebaixamento. Brigou até ali até o final? Não. Só que a pontuação é muito próxima e é igual e é inferior de clubes que em algum momento brigaram ali. O Inter no começo da temporada quando trocou o treinador, mas logo já se afastou. Mas a pontuação e o campeonato em si do Inter foi muito, mas muito ruim. E vai começar a mudança pelo treinador. E na minha opinião, o técnico que o Inter tem que buscar é o Abel Braga. É um nome óbvio. Tentar nas próximas duas temporadas, dar um contrato de dois anos pro Abel, chegar e falar, Abel, o seguinte, tem uma Sul-Americana aí. O Inter só vai disputar a Copa Sul-Americana. E o Inter tem condições de montar um time pra ganhar a Sul-Americana. Tem condições de montar um time pra brigar, pra chegar forte. Pô, semifinal da Sul-Americana tinha o Penharol, que tem um elenco muito mais fraco que o do Internacional. Eu nem vou citar aqui o Atlético Paranaense e o Bragantino, porque foram times que fizeram temporadas melhores que o Inter. Mas o Inter tem como fazer um time ali pra competir com esses times aí. Então, dá pra fazer uma temporada pra vencer a Sul-Americana. Mas acima de tudo, já que o rival tá na Série B e tem um pouquinho de tranquilidade pra temporada, fazer uma temporada pra formar um time bom, já que tem que fazer uma reformulação, talvez não ganhe no primeiro ano. Como tem a Sul-Americana, que teoricamente é mais fácil a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que uma eventual Libertadores, que o Inter poderia ter e não foi, então dá pra montar um time pra ganhar um título de importância, de expressão. E dá pra formar um time pras próximas temporadas. Eu acho que o Abel, que é um cara que tem condições de trabalhar com diversos elencos, pode fazer isso, pode ser competitivo, brigar pelo título da Sul-Americana e montar um time bem forte, com esse título ou não, pra ser competitivo também na próxima temporada. Vai ser difícil o Inter entrar como um favorito, tanto nessa, tanto na próxima temporada, por Brasileiro, por Libertadores e por Copa do Brasil. Por uma questão de investimento. Não tem como o Inter concorrer em dinheiro com o Fluminense, não, com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. Não vai dar em duas temporadas pra o Inter fazer isso. Mas dá pro Inter montar um time base esse ano e quem sabe conquistar, brigar por um título Sul-Americana e chegar forte na próxima temporada pra pelo menos ser ali o quarto, o quinto entre esses times. Porque chegar, de fato, nesse time vai ser mais difícil. Mas pelo menos tá ali brigando, chegando um pouco mais próximo. E aí, cara, tem alguns jogadores aí que foram assados pelo Paixão que eu acho que, de fato, precisam ser trocados. Eu acho que, de fato, deu o limite deles no Internacional. Vou começar pelo Cuesta, né? A gente tá falando do Cuesta, do Patrick, do Dourado e do Bosquilha. O Cuesta, eu vejo duas possíveis trocas por ele. Corinthians e Palmeiras. No Palmeiras ele já foi especulado. E ambos os times, tanto o Corinthians, tanto o Palmeiras, estão buscando os zagueiros na temporada. Primeiro, o Corinthians, que o Inter tem o Bruno Mendes aqui. E que é um valor alto e tudo mais. O Corinthians quer contratar um zagueiro experiente pra ser a dupla do Gil. O Corinthians tá no mercado buscando jogador, até porque o João Vítor pode sair. Então o Corinthians tá no mercado buscando um zagueiro pra jogar a próxima Libertadores. Pode ser o Cuesta. E aí, na troca, o que o Inter pode pedir ou não, tem a questão do Bruno Mendes. Por mim, eu faria um pacotão de Bruno Mendes, do Cuesta, do Galhardo, que já interessou o Corinthians, até do Bosquilha. Pelo Bruno Mendes, tranquilamente. Porque é um zagueiro jovem e tem até poder de revenda. Então eu faria esse pacotão tranquilamente. Mas caso não botasse o Bruno Mendes no negócio, tem outros jogadores que daria pra pensar e poder ser trocado pelo Cuesta. Um deles, Vitor Cantillo. Volante, que ia muito bem lá na Colômbia, no Juno Barranquilha. No Corinthians não conseguiu repetir, mas não é um jogador, é um jogador interessante. Me serve no meio de campo do Internacional. E essa posição de volante possivelmente terá algumas mudanças. O Dourado é um jogador que pode ser negociado. Então o Cantillo, que é um jogador que sabe sair jogando melhor, me interessa. Outro jogador que talvez pudesse ser trocado, Gustavo Mosquito, que é uma opção no elenco do Corinthians. Bom jogador, veloz, faz todas do ataque. O Inter precisa de um jogador assim no seu ataque. São duas opções que eu acho viáveis pelo Victor Cuesta. Palmeiras, que já quis o Cuesta. Também fala-se da busca por um zagueiro no mercado e já especulou o Cuesta. A obviedade de Luiz Adriano, né, talvez não seja o que a torcida mais quer nesse momento, porque não vive uma boa temporada no Palmeiras. De fato, a temporada dele teve lesão e não foi muito bem. Quer dizer, foi mal. Para o Luiz Adriano, em si, foi ruim. Só que a temporada anterior foi boa. Ela também teve 20 gols na temporada. Foi importante para o Palmeiras em 2020. Barra terminou ali em 2021 e teve identificação e tudo mais. Então tem a possibilidade do Adriano, que não deve ficar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras faria essa troca. Aí seria o Inter encaixar salários. E o Breno Lopes, né, o cara que fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras em 2020 e que foi, na verdade, em 2021. O Palmeiras ganhou duas liberta no ano. O Breno Lopes fez o gol da primeira delas. Não é um titular do Palmeiras, é um reserva, uma opção no elenco. Não é dos mais importantes opções também do elenco do Palmeiras. Entra, eventualmente, mas não é das melhores opções. E é um cara que também faz todas ali do ataque. Seria interessantíssimo no time do Internacional. São dois jogadores de bom nível que talvez daria para trocar pelo Victor Cuesta. Patrick, vejo uma possibilidade no Brasil interessante, né? Uma mais interessante, digamos assim. Que é com o Atlético Mineiro, né? Ele já foi especulado lá. Já foi citado o interesse do Atlético Mineiro. E tem um jogador que também é meio campista, que não está sendo muito utilizado lá, que é bom. Que é um Natan, né? Jogador ex-Chelsea, ex-Atlético Paranaense, 25 anos de idade. Nessa temporada não foi tão utilizado pelo Cuca como tinha sido anteriormente pelo Sampaoli. E é um bom jogador, tem uma boa finalização, tem uma boa chegada na área. É um meio que pisa muito na área. Seria interessante, mudaria um pouco o perfil do Internacional nessa posição. E é uma troca que dá para se sonhar. É viável. E o Rodrigo Dourado, né? Que é um jogador chamado na base do Inter e tudo mais. Eu acho melhor vender. Eu não vejo tantas possibilidades, tantos times assim que daria para trocar o Rodrigo Dourado, né? Talvez tenha e eu não tenha pensado. Preciso te convidar para comentar aqui embaixo. Mas tem um time que talvez role, que é o Fortaleza, né? Fortaleza que talvez perca o Ederson, que pertence ao Corinthians. Já foi especulado no Niquelstor e tudo mais. Talvez o Fortaleza perca esse jogador. E mesmo que não perca, deve buscar um volante no mercado. E tem um cara desse que me interessa, que é o David. 26 anos de idade, jogador ex-vitória, ex-cruzeiro. Um jogador que não tem contrato longo lá. Tem contrato até o final do ano. Então, daqui a pouco é melhor trocar, fazer um contrato longo. Buscar outro atacante do que perdeu o cara de graça. Então, talvez exista essa possibilidade. E é um cara que atua muito bem ali pela ponta esquerda. Um cara muito veloz. Ele tem uma intensidade muito interessante. Tem um arranque, na verdade, muito interessante. Poderia substituir o próprio Patrick no time do Internacional. Também sendo bem mais ofensivo, na minha opinião. O Patrick é muito mais um volante lateral que virou um ponto em um certo momento. E o David não, né? Ele é um atacante de verdade. Ele sempre foi atacante. Além de atuar pelos lados, ele vai muito bem, na minha opinião, como um segundo atacante dupla de ataque com alguém. Ele, com outro atacante de velocidade, cara, dá muito bom mesmo. Então, é um jogador que até se encaixaria muito bem no Iroberto. O Inter teria uma dupla de ataque muito forte e com muita intensidade. O outro citado é o Bosquilha, né? O Paixão até não fala sobre troca dele, né? Acaba ofendendo, querendo ou não. O Bosquilha, cara, eu vejo duas possibilidades. Que é o Atlético Paranaense e o Fluminense. Que eu acho que dá pra envolver. Mas eu acho que seria mais uma troca por empréstimos do que uma troca necessariamente direta. Que eu acho muito mais uma troca de empréstimos que faria sentido pra todo mundo, na minha opinião. O Atlético Paranaense já foi especulado o Bosquilha lá. E tem um jogador deles que me interessa. Que é o Jajá. Ponta, um cara que fez uma excelente, um excelente brasileiro sub-20 na temporada anterior. Nessa temporada foi pro CRB. Fez uma boa CRB desde que chegou no CRB. Chegou ao longo da competição dos 26 jogos possíveis que ele tinha pra fazer. Ele fez 25, deu 3 assistências, marcou 3 gols. Tem 20 anos de idade. É um bom ponta que o Inter não tem no seu elenco. E com o Fluminense, um negócio que eu acho possível e seria interessante, seria com o Caio Vinícius. Outro cara que jogou a CRB, volante. Ficou na seleção do GE da CRB do Brasileiro. Tem 22 anos de idade. E também seria um empréstimo interessante pro Inter. Talvez seria bom pros times também que receberiam o Bosquilha. Que chegaria em condição de brigar por titularidade lá. E poderia se desenvolver e ser bom pro Inter. E a mesma coisa pra esses jogadores no Internacional. E aí, por último, quero falar de um cara que eu vejo alguns veículos da mídia falar que poderia ser trocado. Que é o Edenilson. Que muitos falam que estaria no mercado e tudo mais. E eu já falei aqui em algumas oportunidades que eu venderia o Edenilson. O presente quando chegou aquelas propostas ali do Oriente Médio. Que eu considerava muito boas. Muito boas pra um jogador da idade dele. Que era irrecusável. Só que o Edenilson, se chegar a uma proposta assim, até acho que dá pra vender. Mas trocar, muito se fala, pô, dá pra trocar o Edenilson por um ponta, por um jogador ofensivo que o Inter não tem no seu elenco. E buscar um volante, um segundo volante de qualidade, talvez seja mais fácil do que buscar um ponta. Um bom segundo volante é mais fácil do que buscar um bom ponta. E poderia trocar o Edenilson, que vive uma boa face, ele é brasileiro e tudo mais, por um jogador nesse estilo. E eu discordo. Porque o Edenilson, ele é um dos melhores jogadores ofensivos do Campeonato Brasileiro, do Brasil. Ele é um dos melhores jogadores ofensivos. Pra mim, a prova disso é que em gols, no Brasileirão, ele só perdeu pra atacante muito bom. No caso foi o Ítalo, o Gabigol, o Arthur, o próprio Yuri Alberto, que é do Internacional. O Ademir, do América Mineiro. O Michael, o Gilberto e o Hulk. E o Inter não vai conseguir trocar o Edenilson por nenhum desses jogadores. O Yuri Alberto já tá no Internacional. O Gilberto, se o Inter quiser, não precisa trocar, porque tá livre no mercado. É só o Inter lá e negociar com o Gilberto. E os outros jogadores, o Inter não vai conseguir trocar. O Ademir tá indo pro Atlético Mineiro. O Arthur, o Rádio Bragantino, não vai abrir mão pro Internacional, muito menos o Ítalo. O Michael também, o Flamengo, não vai trocar pelo Edenilson. Então, os caras que mais deram gol no Brasileiro, ficou atrás de caras que não tem como trocar. Não tem como trocar o Edenilson por esses caras. E o cara ainda foi o quarto em mais assistência do Brasileiro. Dividiu com alguns outros jogadores. Então, é muito improvável que o Inter consiga um jogador de ataque melhor do que o Edenilson. O que daria, de repente, pra fazer? Trocar o Edenilson por uma promessa. Mas sem ter a certeza que esse cara vai ser melhor do que o Edenilson, é coisa do tipo. Seria muito mais uma aposta. Mas agora, querer trocar o Edenilson por um jogador mais ofensivo, porque é mais fácil achar um bom segundo volante do que um jogador ofensivo bom, eu não acho que faz sentido porque o Edenilson já é um dos melhores jogadores ofensivos do Brasil. Tu pode pensar, não, eu acho melhor recuar o Edenilson pra volante, pra segundo volante, e buscar contratar um ponta, mas não trocar o Edenilson. Porque jogando por ali, ele é um dos melhores do Brasil. E os caras que são melhores que ele, o Inter não vai conseguir na troca. Então, eu não vejo sentido nessa argumentação, respeito. Mas eu não vejo o menor sentido, porque o Edenilson é um dos melhores jogadores ofensivos do futebol brasileiro. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses jogadores, essas trocas. E comenta aqui quais trocas tu faria pro Internacional. Se tu tivesse ali o poder de fazer essas trocas, quem tu buscaria pra compor o elenco do Inter na próxima temporada, trocando por esses jogadores citados no áudio do Paixão. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter achado esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.